Às vezes você não consegue jogar bem, taticamente, tecnicamente, mas você consegue fazer o resultado. Então, como eu falo, né, que às vezes a vitória camufla erro, é nisso. Mas eu não vou me camuflar, eu sei que tem muita coisa para acertar, mesmo porque a gente sabe que na semifinal as coisas pesam, mas pesa para os dois lados. Ô, Selivan, você tem medo de jogar contra o Imperador Gavês, não? Medo no futebol não existe, né? Quando você está nele, você sabe que quando afunila, você vai jogar contra grandes. Eles classificaram lá em primeiro e nós em segundo. Então, a vantagem é que eles classificaram em primeiro, então, naturalmente, pode-se ter um ar de grandeza. Mas o futebol é uns 90 minutos. Boa sorte. Obrigado a todos. Você marcou os dois gols e classificou o Plácio. ...de recuperação, já que de hoje, para a quinta, o tempo é muito curto. E aí? O Plácio nunca fez uma partida tão próxima da outra. Alcançamos o nosso objetivo até o momento, né? E vamos trabalhar para poder alcançar o outro objetivo, que é chegar à final agora. Mas vamos primeiro pensar na semifinal. ...fazer uma boa partida, né? E sair vitorioso. E o Imperador é bicho-papão ou não? Rapaz, dentro de campo é 11 contra 11, né? Então, futebol tem que ser jogado. O favoritismo se garante dentro do campo. Raça não vai faltar? Não, jamais. Boa sorte. Obrigado. O doutor Renato Garcia está na bancada e fala da vitória de 2x0 sobre o Andirá. Sim. Foi um jogo bonito, né? Muito bom para nós. O Andirá se comportou bem nessa área de altura. Nosso time, como nós falamos, ele vem crescendo a cada partida, né? Vem criando liga. A gente vem brigando aí por espaço. E hoje foi uma parte do nosso trabalho, né? Completizando. Foi muito bonito. Ô, presidente. Se o clube for campeão do primeiro turno, vai ter um bicho gordo para os jogadores, né? Não, a gente está fazendo trabalho, né? Trabalho perno e chão. O que nós estamos almejando é a reestruturação do clube, né? Para trabalhar com as outras categorias de base, tá? Fidelizando os atletas locais e procurando sanar as pendências do clube, né? Agora, com questão a estímulo, né? O que nós estamos dando é que eles estão nos ajudando no projeto e o que o clube puder ajudá-los, a gente vai estar ajudando. E mais um reforço, o Daniel, que veio do futebol da Espanha. Sim, chegou faz dois dias, está aqui conosco treinando, esperando ter entrosamento e liberação da comissão técnica. Boa sorte. Obrigado.